Boa noite. Olá, boa noite. Nova fase da Lava Jato mira filho do ministro do TCU, Haroldo Cedras. Tiago Cedras é acusado de receber propina de uma empresa americana. Tribunal de Justiça de Minas Gerais mantém a condenação do ex-governador e senador Eduardo Azeredo do PSDB. Delator cita a empresa do ministro do esporte, Leonardo Pisciani, do pai dele, Jorge Pisciani, presidente licenciado da Assembleia Legislativa do Rio. A Câmara fatia a reforma política e derruba a proposta milionária para fundo eleitoral. Os deputados passaram o dia articulando e adiaram a votação do distritão. Com rombo nas contas, governo anuncia pacote com mais de 50 privatizações. Lista inclui Casa da Moeda, estradas e aeroportos. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. Polícia Federal realiza mais uma fase da Operação Abate, um desdobramento da Lava Jato. Entre os alvos, o filho de um ministro do Tribunal de Contas da União, Haroldo Cedras. A Polícia Federal cumpriu quatro mandados de busca e apreensão. Em Cotia, na região metropolitana de São Paulo, Salvador e também em Brasília. Na mira desta operação, dois advogados. Sérgio Toninho Dantas e Tiago Cedras, que é filho do ministro do Tribunal de Contas da União, Haroldo Cedras. Ele prestou depoimento hoje cedo na superintendência da PF em Brasília. O juiz Sérgio Moro bloqueou seis milhões de reais das contas deles. Tiago Cedras declarou que está tranquilo e nunca teve qualquer conduta ilícita, embora essa não seja a primeira vez que ele é acusado de recebimento de propina na Lava Jato. Os nomes dos dois advogados apareceram durante depoimentos na semana passada, na primeira fase da Operação Abate, um desdobramento da Lava Jato. Até então, a Polícia Federal não sabia a quem se referiam siglas em planilhas de propina. Pela investigação, os dois receberam juntos comissões ilegais em contas na Suíça, em troca de ajuda na negociação da empresa Sargent Marini com a Petrobras. A companhia forneceu asfalto para a estatal entre 2010 e 2013, em contratos de mais de 180 milhões de reais. Segundo o Ministério Público Federal, o esquema beneficiou funcionários da estatal, o PT e, principalmente, o ex-deputado Cândido Vacareza, preso na semana passada. O juiz Sérgio Moro concedeu liberdade a Cândido Vacareza, ex-líder dos governos Lula e Dilma do PT na Câmara, mas determinou o valor da fiança em um milhão e meio de reais. Para o Ministério Público, ele é o padrinho político do esquema criminoso de arranjo de contratos na Petrobras, o que teria garantido o pagamento de 500 mil dólares em propina ao ex-deputado. A defesa dele nega. Vacareza deixou o PT em 2016, depois de 35 anos no partido. Atualmente está no Avante, antigo PT do B. E com esta nova fase da Lava Jato, o delegado da Polícia Federal, Felipe Passe, disse que não descarta a hipótese de pedir uma nova prisão do ex-deputado Cândido Vacareza. Respondendo em liberdade, desde ontem, o ex-parlamentar está proibido de deixar o país de ter contato com os demais investigados e de mudar de endereço. Entre os argumentos da defesa para pedir a soltura de Vacareza, os advogados alegaram que ele está em tratamento de um câncer de próstata. O Tribunal de Justiça de Minas mantém a condenação do ex-governador e senador Eduardo Azeredo do PSDB. A 5ª Câmara Criminal do TJ de Minas manteve a condenação de Azeredo em 20 anos e 10 meses de prisão no processo que ficou conhecido como Mensalão Tucano. Ele foi condenado em 2015 pelos crimes de lavagem de dinheiro e peculato, que é a apropriação de dinheiro ou qualquer outro bem público. O relator do caso, o desembargador Alexandre Victor de Carvalho, votou pela absolvição por falta de provas, mas outros dois juízes decidiram pela manutenção da sentença. Segundo as investigações, como governador de Minas, Eduardo Azeredo participou do desvio de R$ 3,5 milhões de empresas estatais, como a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, a Copasa, para a sua campanha pela reeleição em 1998, disputa que perdeu para Itamar Franco. Os recursos, de acordo com a denúncia, foram repassados pelas empresas de publicidade de Marcos Valério, já condenado a 37 anos de prisão por participação do esquema do Mensalão Petista. A defesa de Eduardo Azeredo disse que vai recorrer. Ele vai aguardar o julgamento dos recursos em liberdade. A pena do Tucano pode prescrever caso o julgamento não transite em julgado até setembro do ano que vem, quando o Azeredo completa 70 anos. O ex-governador e ex-prefeito de Belo Horizonte nega as acusações. O processo contra ele chegou na primeira instância da Justiça de Minas, quando o Tucano renunciou ao cargo de deputado federal em fevereiro de 2014. Antes, a investigação corria no Supremo Tribunal Federal. De acordo com o Estatuto do PSDB, como todo ex-presidente do partido, Eduardo Azeredo faz parte da Executiva Nacional da Sigla. Empresa do ministro do Esporte, Leonardo Pisciani, e do pai dele, Jorge Pisciani, presidente licenciado da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, é citada em delação premiada. A companhia aparece como suspeita de atividades ilícitas na delação premiada do ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio, Jonas Lopes. A empresa, Agro Bilara, fica em Uberaba, Minas Gerais, e tem Jorge Pisciani e seus filhos como sócios, um deles, Leonardo Pisciani, que é ministro do esporte do presidente Temer. Em um dos casos, de acordo com Jonas Lopes, R$ 500 mil obtidos por meio de corrupção foram lavados com a compra de 100 cabeças de gado de raça da fazenda de Pisciani. A transação, segundo o delator, era dissimular, com notas fiscais subfaturadas, a natureza ilícita da quantia. Agora, o Ministério Público quer saber se a comercialização dos animais seria uma moeda de troca por favores políticos. Jorge e Leonardo Pisciani negam as acusações. Segundo eles, as operações foram auditadas, tiveram os impostos recolhidos corretamente e os preços eram compatíveis com o mercado. Segundo o advogado do presidente licenciado da Alerje e do ministro, os dois não são citados na delação, mas apenas a empresa da qual eles são donos. Marqueteiro do presidente Michel Temer, do PMDB, trabalha em uma agência de comunicação que tem contrato com o Palácio do Planalto. Segundo o blog da jornalista Andréa Sadi, do site G1, ontem o presidente foi pessoalmente à empresa em Brasília. Segundo o blog, a reunião foi no início da noite e o ministro Moreira Franco, da Secretaria-Geral da Presidência da República, também estava presente. O texto diz que, segundo dados da Secretaria de Comunicação da Presidência, a agência Isobar tem um contrato de cerca de 44 milhões de reais com o governo desde 2015. Temer foi levado à agência pelo publicitário Elcinho Mouco, marqueteiro de confiança dele. Mouco foi responsável pelas campanhas do presidente e também é marqueteiro do PMDB. Ao blog, Elcinho disse que o presidente foi ouvir a nova estratégia digital do governo e que ele foi contratado pela empresa como diretor de atendimento e conteúdo no início do mês. A agência Isobar, antiga Clique, foi contratada ainda no governo Dilma Rousseff. Em 2016, a empresa foi delatada pelo empresário Benedito de Oliveira, o Bené. Investigado na Operação Acrônimo da Polícia Federal, Bené disse que o ex-chefe de gabinete de Dilma Rousseff, Giles Azevedo, usou o contrato do Palácio do Planalto em 2015 para quitar dívida da campanha presidencial de 2010. Bené contou que a operação foi de 2014 a 2015. Ele disse ainda que Giles Azevedo atuou para que a Secretaria de Comunicação da Presidência pagasse a dívida por meio de um contrato com a agência Clique. O Planalto e o marqueteiro afirmaram desconhecer as informações. A sentença que condenou o ex-presidente Lula a nove anos e seis meses de prisão chegou ao Tribunal Regional Federal da Quarta Região, em Porto Alegre, para análise em segunda instância. A partir de agora, as apelações vão ser analisadas pelos desembargadores da oitava turma do tribunal. Eles podem rejeitar, aceitar ou modificar a condenação. O julgamento pode demorar de dez meses a um ano. O petista foi acusado pelo Ministério Público Federal pelo suposto recebimento de vantagens ilícitas da empreiteira OAS por meio de um apartamento triplex em Guarujá. A defesa de Lula nega as acusações. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, mandou soltar mais três réus da Lava Jato no Rio de Janeiro. Gilmar Mendes concedeu habeas corpus a Rogério Nofre, o ex-presidente do DETRO, órgão que fiscaliza o transporte intermunicipal do Rio, e a mulher dele. Ambos estavam presos desde o começo de julho. O Nofre é acusado de receber propina para beneficiar empresas de ônibus. Também foi beneficiado um policial civil aposentado, acusado de fazer parte do esquema de recebimento de propina do ex-governador Sérgio Cabral, que continua preso. A decisão é baseada no habeas corpus que o próprio ministro do STF concedeu aos empresários Jacob Barata Filho e Lelis Teixeira na semana passada. Eles são suspeitos de envolvimento em um esquema de corrupção no setor de transportes do Rio, com a participação de empresas e políticos do Estado, que teria movimentado 260 milhões de reais em propinas. A decisão de Gilmar Mendes derrubou uma ordem de prisão do juiz Marcelo Bretas, da Justiça Federal do Rio, na semana passada. Mas eles não chegaram a ser soltos, porque os juízes pediam novas ordens de prisão contra os envolvidos por outros crimes. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, negou o pedido da OAB e da oposição para obrigar o presidente da Câmara a analisar o impeachment de Temer. Cabe a Rodrigo Maia o exame inicial dos pedidos. Há mais de 20 acumulados à espera de um parecer, a maioria com base na delação dos executivos da JBS Friboi, ao negar os pedidos, Alexandre de Moraes justificou que, como ministro do Supremo, não pode interferir em assuntos internos da Câmara. E a Câmara dos Deputados decidiu agora há pouco retirar da proposta de reforma política o item que criava um fundo partidário de 3 bilhões e 600 milhões de reais para a próxima eleição. A retirada do percentual do texto foi aprovada por 441 votos a favor e um único voto contrário. A ideia dos parlamentares, contudo, é tentar aprovar um destaque para determinar que o valor seja definido pela Comissão Mixta de Orçamento do Congresso no ano anterior a cada eleição, o que na prática pode ressuscitar a proposta bilionária de forma indireta, burlando a opinião pública. As discussões foram interrompidas e a proposta do Distritão foi novamente adiada. E agora vamos ao comentário de política com o Bob Fernandes. Quando aos olhos da multidão fazem política, os políticos, queiram ou não, estão educando sobre o que é a política. João Doria e Alckmin, prefeito e governador de São Paulo, do PSTB, querem a presidência da República e estão fazendo política para tanto. Alckmin, mesmo aluno do diretíssimo Mário Covas, nunca escondeu seu estilo. Muita atenção aos bastidores, a cada prefeito, vereador, a telefonemas que devem ser dados. Ele é quase o mineiro dos estereótipos da política. Doria anuncia ser moderno. Ganhou a eleição vendendo-se como não político. Mas a busca de Doria pela candidatura presidencial revela não só um político, exibe velhíssima fórmula no fazer política. Entre uma e outra viagem pelo país em busca da candidatura, Doria faz juras de lealdade a Alckmin. Alckmin sorri e faz de conta que acredita. E, de quando em quando, fiel a seu estilo, solta uma indireta. Enquanto muitos dos seus, reservadamente, esculhambam Doria. É possível que prefeito e governador tenham um acordo, mas os seus e o público não foram avisados. A plateia assiste. Quem tem anticorpos sabe e entende o que está se passando. Mas, para quem não sabe, e mesmo para quem sabe, a mensagem que fica é isso é a política. E sabemos o que quase todos pensam da política hoje. E os porquês. Um dos porquês é o cansaço. Com tanta encenação, de tanto faz de conta. A propósito, outro dia, cobrada por suas ausências de uma mega cidade com mega problemas com o São Paulo, o prefeito Doria sacou o moderno e respondeu Não abandonei a cidade. Comando a prefeitura. Sou diferente. Sou moderno. Não sou antigo. Uso tecnologia para administrar a cidade. Aprendemos, assim, que São Paulo pode ser governada por celular e WhatsApp. Boa noite. Em Brasília, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, diz que o Ministério Público venezuelano foi alvo de estupro institucional. A afirmação dele foi feita durante a reunião em que a ex-procuradora-geral da Venezuela, Luiz Ortega, esteve presente. Luiz Ortega chegou ao Brasil na noite de ontem. Ela foi convidada por Rodrigo Janot para participar do encontro entre representantes dos Ministérios Públicos dos países do Mercosul. A PGR montou um esquema de segurança especial para garantir a presença de Ortega no evento. Ela foi destituída do cargo de Procuradora-Geral da Venezuela porque se opôs à convocação da Assembleia Constituinte, composta por apoiadores do presidente Nicolás Maduro. Antes, Ortega também apoiava o chavista. Além disso, ela estava tentando levar adiante investigações sobre políticos locais suspeitos de receber propina. Na última sexta-feira, ela e o marido, o deputado venezuelano Germán Ferrer, que teve a prisão decretada, fugiram para a Colômbia. Na abertura da reunião em Brasília, Janot se referiu ao governo da Venezuela como ditadura e criticou a destituição da ex-procuradora. Assistimos a um estupro institucional do Ministério Público venezuelano. Sem independência, o Ministério Público do nosso vizinho ao norte não tem mais condições de defender os direitos fundamentais das vítimas e acusados. Os procuradores dos demais países também ofereceram apoio a Luiz Ortega. A ex-procuradora afirmou que vai disponibilizar às autoridades do Brasil, Estados Unidos, Espanha e Colômbia provas de corrupção contra Maduro e pessoas próximas a ele, especialmente algumas que envolvem a empreiteira Odebrecht. Quero dizer que tenham sofrido ameaças de morte e que responsabiliza o governo venezuelano se algo chegar a ocorrer. A ex-procuradora não decidiu se pedirá asilo político a algum país, apesar da Colômbia já ter oferecido ajuda. Na Venezuela, o atual procurador-geral, Tarek William Saab, rebateu as críticas de Ortega. Tudo o que a ex-procuradora-geral da República disse não tem validade. Em quase 10 anos no cargo, ela não impulsionou nenhuma ação contra nenhuma das pessoas a que ela se refere. Agora que ela vai falar, depois de viajar em um iate, em aviões privados, com a comitiva que tem seguido, não tem validade legal. O ministro das Relações Exteriores, a Luísa Nunes Ferreira, se encontrou com Luísa Ortega e ofereceu asilo político a ela. O presidente venezuelano Nicolás Maduro já reagiu e afirmou que o governo golpista de Michel Temer acoberta uma fugitiva da justiça ao lado da gestão colombiana de Juan Manuel Santos, que se presta a ser palco da conspiração contra a Venezuela. O governo federal confirmou hoje que vai liberar para saques 15 bilhões e 900 milhões de reais do PIS-PASEP para idosos. Serão beneficiados homens com 65 anos ou mais e mulheres a partir de 62 anos. No total, cerca de 7 milhões e 800 mil pessoas poderão fazer o saque. Tem dinheiro nesse fundo apenas quem trabalhou como contratado em uma empresa ou como servidor público antes de 4 de outubro de 1988 e ainda não sacou todos os recursos. Para saber se tem saldo no PIS-PASEP, os trabalhadores da iniciativa privada devem procurar a Caixa Econômica Federal. Já os servidores e empregados públicos devem recorrer ao Banco do Brasil. O pagamento deve começar em outubro, mas o calendário ainda será anunciado. O governo federal confirmou um pacote de 57 projetos que vão ser incluídos no PPI, o Programa de Parcerias de Investimentos, para serem colocados à venda ou concedidos ao setor privado. Essa é uma tentativa de estimular a economia e obter receitas para ajudar a fechar as contas públicas. Estão na lista, além da privatização da Eletrobras, anunciada ontem, 14 aeroportos, 11 blocos de linhas de transmissão de energia elétrica, 15 terminais portuários, rodovias e empresas públicas, como a Casa da Moeda. O governo confirmou a decisão de privatizar o aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Além disso, vai vender a participação da Infraero, de 49% nos aeroportos de Brasília, Guarulhos, Galeão e Confins. A expectativa é conseguir investimentos privados de pelo menos R$ 44 bilhões, com concessões, sendo que metade deste valor deve entrar nos primeiros cinco anos. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, destacou que o objetivo do governo, com as concessões e privatizações, é gerar emprego e renda e melhorar a qualidade do serviço prestado ao usuário e não apenas de arrecadação. Também vão ser confirmadas as três rodadas de licitação de petróleo e gás, incluindo pré-sal e campos terrestres, um investimento total de R$ 12 bilhões. Ontem, o presidente Michel Temer disse que o déficit público é assustador. E que a situação das contas brasileiras vai levar tempo para ser resolvida. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Um dos governos mais desmoralizados da história do Brasil, se não o mais, vai tentando fazer uma revolução na economia, ou pelo menos, na participação do Estado na economia. Por ora, no entanto, não apresentou um plano para resolver a pindaíba quase falência do governo do Brasil. Mas essa é outra história. Nesta semana, como a gente viu, o governo anunciou a intenção de privatizar a Eletrobras, que produz um terço da eletricidade no país. Quer também privatizar praticamente todo o resto dos aeroportos e a Casa da Moeda, e muito mais. Antes disso, o governo tinha começado o projeto de diminuir o tamanho do BNDES, que é o bancão estatal de desenvolvimento, que oferecia centenas de bilhões de empréstimos a juros baratinhos, abaixo da taxa do mercado, para grandes empresas, na maioria, dinheiro público nosso. O governo também aprovou no Congresso uma lei que diminui a presença do Estado nas relações trabalhistas. E, mais importante, no momento, embora a gente não saiba se isso vai durar muito tempo, o governo aprovou um limite legal para os seus gastos. A carga tributária, além do mais, está caindo. É um mundão de coisas para um comentário tão curto. Mesmo as medidas mais recentes ainda são vagas. A gente não sabe como o governo vai vender a Eletrobras e como vai ficar a organização do setor elétrico depois disso, pois muitas das regras vão mudar. Então, toda essa discussão preliminar sobre se a eletricidade vai ficar mais cara ou barata, se não vai faltar energia, etc., é balela por hora. E a gente sabe que muitas empresas estatais, quase todas, são ineficientes. Sim, a Eletrobras, inclusive, nem interferência do governo, como nos anos Dilma, arruinou essas empresas estatais. Mas, sem boas leis e sem previsão de como e quem vai investir nas novas usinas, não dá para dizer grande coisa desse projeto. A gente sabe, por exemplo, sim, que os aeroportos ficaram melhores depois da privatização. Em tese, portanto, privatizar é uma boa ideia. Ainda mais porque o governo não tem dinheiro para investir em nada. Mas privatizar pode dar em negociata entrega de empresa pública a preço de banana para grupos empresariais picaretas, videocasos das empreiteiras ou de uma tele, pelo menos. O assunto é enorme, grave, sério e ainda está muito nebuloso. Vamos voltar a falar disso nas próximas semanas. Boa noite. Em Angola, na África, a população vai às urnas para votar para presidente depois de 38 anos. José Eduardo dos Santos é o atual presidente e um dos que ficaram mais tempo no poder. Ele está à frente do país desde 1979. O candidato favorito é o ex-ministro da Defesa, João Lourenço, do mesmo partido que Santos, o Movimento Popular para a Libertação de Angola. A eleição de hoje é histórica para cerca de 9 milhões de eleitores angolanos. Por quase três décadas, Angola foi assolada por uma guerra civil logo depois do país se tornar independente de Portugal. O conflito terminou em 2002. Atualmente, o país enfrenta uma grave crise econômica. Apesar de ser o segundo maior produtor de petróleo da África, atrás apenas da Nigéria. Em Roterdã, na Holanda, o show é cancelado por suspeita de ataque terrorista. A apresentação seria do grupo americano Alalás. A polícia encontrou uma van de placa espanhola com dois botijões de gás dentro, perto do local do evento. O motorista do veículo de nacionalidade espanhola foi detido e interrogado. As autoridades espanholas teriam passado a informação sobre a ameaça de atentado para o governo holandês. Segundo a imprensa internacional, a descoberta foi resultado de uma investigação que já vinha sendo conduzida pela Espanha e que não tinha relação com os atentados da Cataluña. Aqui em São Paulo, hoje a chuva deu uma trégua e o sol reapareceu. Só que daqui para frente, o ar seco ganha força e a umidade do ar cai bastante nas horas mais quentes do dia. Vamos à previsão para amanhã com Luciana Magalhães. O tempo volta a firmar na capital paulista, sem expectativa de chuva para os próximos dias. A quinta-feira ainda terá um céu mais encoberto com algumas aberturas de sol, mas não chove. Friozinho ainda, com máxima de 22 graus. A sexta começa com névoa, mas o tempo logo abre e a máxima sobe para os 24. E o sábado será de tempo firme, com máxima de até 26 graus. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela companhia. Até uma excelente noite. A gente se vê amanhã. Tchau, Ju. Tchau, Gabriel. Uma boa noite para você. Fique agora com o Rony Vom. Muito obrigado. Nesta sexta, 10h30 da noite, a Festa Sertaneja fica completa com a participação dos cantores Renato e Chico Teixeira. Assista agora, todo o seu. Transcrição e Legendas Pedro Negri